Você vai deixar? Não, cortar o cabelo? Não? Não, deixa cortar o cabelo que eu dou balinha pra você Só pode abrir depois que cortar o cabelo, tá bom? Pessoal, beleza pura? Olha só pessoal, estou com uma criança aqui Ele não gosta de cortar o cabelo Só que cabelo de criança nós temos que cortar rápido E outra, não pode ligar a máquina porque eles não gostam de máquina Nem maquininha de pezinho, nem maquininha pra cortar na lateral Você tem que cortar rápido Olha só como ele já está assustado Mas ele vai ganhar balinha, tá bom? Vamos lá Você vai dar balinha pra Toninho? Isso, isso aqui ó Outra coisa pessoal, não precisa ter postura, não precisa nada Tem que ser rápido Porque se você ficar ensaiando muito, sabe o que acontece? Ele não deixa cortar Eu vou pegar a tesoura fio a laser Vou cortar bem rápido, ele vai deixar Antes que ele chora, eu vou segurar nos dedos assim ó Sem postura pessoal, tem que ser rápido Tá bom? Vamos lá Ele vai deixar, ele vai deixar, ele vai deixar Cortar o cabelinho O cabelinho, que legal Antes que ele chora Tem que ser muito rápido O irmão dele está brincando ali É só puxar as mechas em 90 graus Todas as mechas E vai cortando pra não ficar buraco Mas vai ficar bonito O irmão dele que está brincando ali ó Olha que ele chorar Já chegou ao fim Não tem nem como ter muita postura aqui As costas doem mesmo Rápido, rápido Não pode acortar a orelha da criança Segura aqui ó Vai segurando a cabeça dele Vira assim ó Vamos lá Ó, balinha, balinha, balinha Balinha Eu quero saber se eu vou ganhar dessa bala depois Claro que vai Claro que não vai Isso aí ó Ó, vou trabalhar um pente correndo aqui no pezinho bem rápido Ó, está acabando já, já está acabando Já está acabando Do outro lado aqui ó Basta assim um pouquinho só Porque esse aqui é daqueles que começa a chorar Aí não para mais Hoje ele não está chorando Pra quem acompanha as lives E lembrar da última live do corte Vixe Ele chorou muito gente Ele chorou muito Só que hoje eu acho que ele não vai chorar Não pega não Deixa ele com ela Vamos, vamos, vamos E ele se mexe, ele faz tudo Não estou preocupado Quero cortar o cabelo dele Vou deixar ele bonito Então, amor Espera aí Deixa lá Olha lá Pronto Fazer aqui a orelhinha Atrás aqui Já vou Já vou cortando Já vou cortando Já fazendo O pezinho Do outro lado Uau Esse lado aqui ó Aí, deixa eu arrumar Olha Pessoal, dá um salve aí Compartilha o vídeo Não esquece aí de se inscrever No canal Você que gosta de corte na tesoura Aqui está Olha só Ele já está meio desenquieto Pessoal, calma aí A balinha, a balinha, a balinha A balinha, a balinha Desse outro lado ó Cortando aqui Desse lado Do lado aqui Vamos lá Desculpa não dar atenção Para vocês, pessoal Porque a criança aqui Não é fácil Mas está no ponto 2 Estou no ponto 2 Tentando arrumar aqui Tentando fazer o ponto 2 Fica na frente ali Joga a balinha Joga a balinha Assim ó Abaixa a cabecinha Pode ficar perto dele Aí Simão Pode ficar perto dele Não ficar mexendo Não Isso Que ele mexe menos Se você ficar perto Galera Para esse corte sair aqui Para quem entrou agora Para esse corte sair Ó Ó o pacotinho aqui Ó Mostra a bala Pensei Isaac Já estou no ponto 4 Pessoal Tem que ser um pouco rápido Porque Essa criança Quando começa a chorar Não deixa mais cortar Tem que aproveitar A boa vontade dele Olha só Isaac Mamãe está te sentindo Agora Olha Viu mamãe Mostrou aí O muito é 15 minutos Pega a fraldinha dele Lá Simão Limpa a boca 10 minutos Para cortar Se não depois Pega a fralda dele Lá Simão Ele começa a chorar Ó Cortei até 1.6 primeiro Dê Simão Passa na boca Deleitona Passa aí Eu não posso parar Isso Passa aí Isso Galera Desculpa aí Porque a gente tem que fazer Tudo ao mesmo tempo Porque se ele ficar Com coisa na boca Ele fica choroso Tá bom Simão Obrigado Ó o ponto 7 Eu vou trabalhar no ponto 7 Aqui Simão Ficou alguma coisa lá Simão Pega a fralda Simão Ficou um pelinho Ó Limpa o nariz Limpa aí Calma Isaac Calma Isaac Tá faltando um pouquinho Segura um pouquinho aqui Segura um pouquinho aqui Segura um pouquinho aqui Fica olhando a câmera lá Vai aparecer Isaac Abaixa um pouquinho Calma aí galera Deixa eu só limpar ele Espera aí Isaac Fecha a boca um pouquinho Vou para relimpar Deixa eu tirar Ficou nada na boca não Ficou não Tirei Tirou tudo Vai tirou tudo agora Ó Tá ficando bonito pessoal Tirei Tirei né Tirou Isso pronto Tirou Tirei Não passa mais não Não passa mais não Olha só Não passa mais não Agora tá faltando um ponto 9 Esse lado aqui ó Tirei tudo No topo Vamos lá Ponto 9 Já tá quase pessoal Quase Olha já tá desenquieta Calma Vamos lá Arrumando o ponto 8 aqui Agora tá no ponto 9 Tá galera Isso ponto 9 A gente não A gente segue toda a matemática Do corte Porém Mais rápido Pelo fato de ser uma criança Bem agitada Que é o caso do Isaac Isso aqui é bem sanguíneo Isaac pra quem não conhece Ele é filho do câmera Tá Mexe não Isaac Olha a Simone Chamando Isaac Olha a Simone Chamando Isaac Solta Olha como tá ficando bonito Agora eu vou trabalhar A franja dele aqui ó Olha aqui ó Olha que lindo Que lindo A franja eu gosto de trabalhar Na diagonal Eu gosto de pinçar ela Pincei E já vou cortando Pronto Sujo né Olha lá Dá um tial ali pro pessoal Manda beijo pra mamãe aqui ó Manda beijo pra mamãe Cadê o beijo pra mamãe? Isso Isso aí Mamãe tá vendo E o beijinho assim ó Como é que é? Mamãe Mamãe Fala Como que você vai dar o beijo na mamãe? Como é que é que é o beijo que você dá na mamãe? É desnatado? É Beijo desnatado É? Dá beijo mamãe Isso aí Dá beijo Pessoal já estou finalizando ó Estou finalizando Só vou trabalhar um tempo corrido aqui bem rápido Pra arrumar essa parte aqui Ele já tá ficando bonito Neide bispo Por que a franja é na diagonal Toninho? Pra não ficar reta Aquela franja pesada Eu gosto de trabalhar na diagonal Pra ficar desfiadinha Dá a impressão de militar Neide A franja é reta É Fica muito reta Não é militar É que fica pesada a franja Aí quando você trabalha ela na diagonal Ela fica mais desfiadinha Fica assim ó Vamos lá Pessoal Eu trabalhei Tudo na tesoura Fio a laser Agora eu vou usar a tesoura desfiadeira Pra tirar esse volume que ele tem aqui ó Rapidão Ó Só pra tirar esse volume bem rápido Ó lá Abaixa assim ó Abaixa assim Tem que brincar com a criança Senão Ó Isso aí pessoal Abaixa um pouquinho Só tirando Esse volume da lateral Com a tesoura desfiadeira Pronto Essa sua agilidade é por tempo de experiência ou treino também Toninho É tempo de experiência, é treino, é tudo Vamos lá ó Desse lado aqui ó É um combo Do outro lado Rapidão 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 Aí pessoal Olha só o cabelinho Que lindo gente Não pode demorar Alguém quer ver o malabarismo de Toninho na cadeira aqui ó Ele passa por cima Ele volta É isso também Aqui a gente brinca ainda pessoal Ó Tesoura Ainda brinca com a tesoura ó Vamos lá Vamos brincar Vamos brincar com o cabelo do garoto Uau Quem gosta da profissão Brinca ó Isso aí pessoal Só Pra descontrair Tá bom Agora É hora De ele chorar Que eu vou pegar a maquininha Posso pegar a maquininha? Pra fazer o pezinho Pra igual a mamãe gosta? Não Então é o seguinte Eu vou fazer Esse pezinho Só na tesoura Olha só Só na tesoura Isso Fica quietinho Olha só Vem Que bonitinho Bora Só na tesoura Do outro lado Só na tesoura Aqui No cantinho ó Abaixa a cabeça assim Abaixa Senão você não vai ganhar balinha Ai que vontade De passar a maquininha Do outro lado Vai ligar a maquininha Pra ver se ainda achar Custa mais de boa Olha Isaac Mamãe tá assistindo Isaac Cortando o cabelo Mamãe Mamãe tá aqui te vendo Pronto Daqui a pouco eu te mostro Passei a tesoura Agora eu vou tentar Passar a maquininha Só pra não limpar Tá sujo aqui ó Mamãe tá te vendo aqui Vem Isaac Mostra pra mamãe a bala aí Vem ó Olha só Mostra mamãe a bala Olha que gostoso ó Cadê? Não dói Oh pacotão Olha que não dói Não dói Não dói Agora desse lado Só pra limpar ó Ah não dói Que gostoso Vai ganhar uma balinha Pela primeira vez galera Dois anos e nove meses Tá? É a primeira vez que ele deixa Cortar de boa Sem chorar Pra quem acompanha os vídeos Pra quem acompanha os vídeos e as lives Vai ver que todos os cortes que fez com o Isaac Todos foram um desespero total Deixa eu limpar aqui ó Só pra limpar Só pra limpar Só pra limpar 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 Tá Nossa ele tá deixando que legal André Santos Toninho tem 21 anos de profissão meu amigo Entrando pra 22 anos agora na verdade Mas tempo de profissão não manda também não Viu pessoal É o treino aí também É o treino Se vocês gostar da profissão Vocês vão fazer qualquer corte Vai trabalhar muito bem Tem que gostar Primeiro passo é gostar Agora cuidado aí com essa modinha Muitos que entram só pra É Por conta da modinha aí é ruim né Do outro lado aqui De mão Aqui ó Deixa eu limpar Não aqui ó Deixa eu limpar 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 do outro lado Mamãe falou que ela quer a bala Isaac Você vai levar a bala pra mamãe? Pessoal deixa eu limpar ele Você vai levar a bala pra mamãe? Ó Tá limpando Ei Agora eu vim aqui Olha que legal Gente olha que corte Só na tesoura Muito bem feita A gente pede desculpa aí aos nossos internautas Tão ali não tava legal Tava com a garganta muito ruim esse último mês Nós não fizemos live Por isso que hoje tá saindo duas Já teve uma E essa é a segunda live da noite Pessoal vocês gostaram aí ó Do cabelo do nosso amigo aqui Modelo Isaac E aí Isaac Olha lá que lindo Olha que bonito Olha que bonito Que lindo Dá uma olhada Toda a tesoura pessoal Bem trabalhada ó Ele não deixou passar a gilete também A gilete né Aí não tem como O que vocês acharam? Olha que bonitinho Olha que lindinho Que legal Tá deixando Pessoal ele deixou até demais Tá ótimo Tá bom assim Eu não vou Caprichar mais não Porque Ele deixou Que bom Já é alguma coisa Gostou Isaac? Ficou bonito? Então dá um beijinho no tio Se você gostou Hum Que linda Você é lindo Ficou mais lindo ainda Manda um beijo pro pessoal Toma aí Vira aí Dá um beijo Manda um beijo Isso aí Isso aí pessoal Muito obrigado Desculpa aí a A rapidez Eu fiz rápido Porque sabe Criança como é né Mas não esquece De compartilhar esse vídeo E pra ajudar Outros barbeiros Eu sei que tem muitos aí Que tem vontade De aprender Técnicas na tesoura E também O canal Se inscreva lá No canal E também Ativa aí O sininho Pra você receber Todo o nosso material Beleza? Um abraço a todos E até mais Agora Agora Tchau 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 Tchau